Fala pessoal, não iria fazer o vídeo hoje, mas o tempinho parece que está melhorando, então para a alegria da maioria dos turistas Estou aqui na Turíbio de Faris, naquela rua que é paralela à Rua das Pedras, que fica na parte de trás Vou estar percorrendo aqui alguns pontos da cidade para vocês verem como está o movimento A princípio a cidade, acabei de chegar aqui no centro, acabei de almoçar, a cidade está vazia, não sei se o pessoal está na praia Porque o solzinho está saindo, então a galera acho que correu para a praia Vamos dar uma passadinha aqui na Rua das Pedras, vocês consideram o vestido, R$250, não sei se está caro ou está barato Mas dá um pulinho aqui Vamos dar uma pulinha aqui, isso aqui é a Travessa dos Arcos, que eu falo que é a pequena Europa em Búzios A galeria mais charmosa aqui de toda a região dos lagos, quem discordar, fale qual galeria vocês acham bonita aí nos comentários aqui na região Para mim é essa daqui, com certeza E agora ali é a Rua das Pedras Aí pessoal, a Rua das Pedras também está pouquíssimo movimentada Está bem tranquila também Vamos ver aqui de cima a praia do canto para ver como que está Estamos aí quase batendo os 30 mil inscritos, né? Falta pouquinho Os 30 mil Amanhã de repente a gente abate os 30 mil Acredito que sim E eu estou pretendendo ir fazer uma live Para a gente bater um papo Em comemoração aos 30 mil Ou fazer um vídeo aí De última hora Aqui pessoal, aqui ó É a Praia do Canto Aí ó, a Praia do Canto Também está pouco movimentada Aqui o tempo está abrindo E para cá para a esquerda o tempo está fechado Ali é rasa Tá vendo? Bom, agora desci aqui na Praia do Canto Para vocês verem como que está também Mais perto, né? A princípio a água deve estar bem morna, né? Deve estar bem boa Porque tem um pio sol na água lá em cima Praia do Canto Lembrando para vocês Se vocês quiserem conhecer a Praia dos Amores, né? Praia das Virgens É tudo por aqui, ó Do outro lado Agora vamos dar um pulinho Aqui no PIR O pessoal agora vai Vai embarcar agora Para fazer o passeio de catamarã E o passeio também Descuna, né? Eles vão embarcar aqui no PIR Do centro Quem quiser fazer um passeio também, ó Descuna, catamarã, lancha O Ganativo faz, hein? Beleza, galera? Meu número está no primeiro comentário fixado Ó pessoal, agora ó Aqui é a Orla Bardô Vamos ver se ela está Movimentada Pelo que eu estou vendo aqui Acho que vai chegar uma chuva daqui a pouco, ó O vento agora é o vento sul do oeste De lá pra cá Então deve empurrar essas nuvens com chuva Aqui pra Búzios, né? Não sei Mas pelo que eu estou vendo A Orla Bardô é bem tranquila Então amanhã acho que está marcando sol Então amanhã acredito que a cidade fique um pouco mais movimentada Ó, agora deu mais um pulinho aqui na Rua das Pedras Pra vocês verem como está A cidade está bem Bem vazia, né? Está um pouco movimentada As pessoas ficam falando Ganativo Pô, você não mostra os preços das coisas Na vitrine Por quê, pessoal? A maioria aqui não tem preço E eu não vou ficar entrando em loja pra poder Estar mostrando Aqui são lojinhas de pedra Só que não tem valor aqui, tá vendo? E roupa também Eles não colocam valor na vitrine E como eu não posso Entrar nas lojas Pra poder estar filmando Sem autorização do dono Né? Porque loja não é um local público Aí eu vou ficar devendo pra vocês Mais pra frente Eu vou estar fechando parcerias aí Com restaurante Pousada, né? Tem um projeto aí de estar Divulgando mais aí O setor hoteleiro E gastronômico Pra vocês Conhecerem também, tá bom? Pra terem uma noção Mas até o momento Vai ficar nessa daí, pessoal Os pontos turísticos, né? Principalmente aí As praias Tá bom? Ó, tem um cardápio aqui Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui é um indiano vegano Tá, hambúrguer vegano tá 32 Se tiver alguém vegano aí, ó O cheeseburger vegano tá 38 Pizzas Parece que são comidas veganas Fiquei aqui, ó Nessa galeria Tá vendo, então? Já peguei um pouquinho Do valor pra vocês aí Tô recebendo alguns ratings Que eu não tô mostrando os preços Mas é porque eu não quero Porque realmente é bem complicado A roupa Três camisas de búzios Adultos Brancas Por 80 reais, ó Pra vocês darem de De Lembrancinha aí De presente Pros seus familiares, tá bom? Três por 80, né? Até que tá um valor legal Búzios Aí tem vários Vários dizeres, né? Eu amo búzios, né? Tô duro, mas tô em búzios Enfim, tem várias frases aí Bacana em cada camisa Aqui quem quiser Usar um banheiro público, pessoal Banheirinho público tem aqui na frente De azul ali na frente Tem a bilheteria de passeio de barco Tem um terminal de táxi E o banheiro público ali, tá bom? Quem tiver muito apertado aí Necessitado Aqui o ponto de referência É a Praça São de Dumont Ó, pessoal Agora eu vou mostrar pra vocês aqui O nosso Nosso local cultural, né? Tem as exposições De artes dos moradores locais Vamos ver se tem alguma exposição hoje Se chama Zanzine Então se tiver chovendo aí Não é o caso de agora, né? Mas se tiver chovendo aí Vocês podem Tá conhecendo aí um pouco Da história aqui Local dos pescadores Beleza, pessoal? Vocês viram que Choveu bastante essa semana Eu até falei ontem no vídeo Acho que foi benéfico pra gente Porque, ó Tá bem verdinho Acho que não tem nada exposto Na exposição, não É Vamos mudar Não tem nenhuma exposição aqui Pra mostrar pra vocês É, pessoal Agora essa semana Não tem nenhuma arte exposta aqui, né? Acredito que Semana que vem Ou até mesmo essa semana Eles vão Trazer aí alguma exposição Tem essa Essa âncora aqui Enorme, né? Bem antiga Bastante ferrujada E esse Barquinho Barco não É uma canoa Feita com Um tronco de madeira São o tamanho da árvore Que tiraram Pra poder fazer Essa canoa, né? Caiçara Busiana Bom, pessoal Agora, ó Do nada Aparecei aqui em outra cidade Cabo Frio Vocês podem ver que aqui, ó O tempo já tá Mais escuro, né? Como eu falei pra vocês Estava chegando uma nuvem De chuva, né? Lá em Búzio E aqui já tava chupendo Cabo Frio E aqui Eu estou no bairro da Passagem Foi um bairro que eu Trouxe aí pra vocês Alguns dias atrás, né? Quem perdeu Depois vocês olhem aí Contei a história, né? O Barra da Passagem É o primeiro bairro aí A ser colonizado Por os portugueses E aqui, geralmente A noite é muito bom Pra quem quiser Diversificar um pouco, né? Sair um pouco ali De Búzios, né? Dá pra vir pra cá Porque a gastronomia daqui É excelente Beleza, pessoal? Então Mais aí, ó Um pedacinho De Búzios De Búzios Do Barra da Passagem É... Vou olhar aqui, ó No YouTube Ver quantos inscritos nós estamos Estamos com 29.991 Falta pouquíssimos inscritos Faltam 9 inscritos Pra gente bater aí A marca de 30 mil, né? Então Se inscreva, pessoal É... Deixa aquele like também E com certeza Quando eu postar esse vídeo Já batemos a marca de 30 mil, né? Então Quero agradecer vocês Que estão Acompanhando aí O Guia Nativo, né? Nos ajudando aí A tá crescendo Cada vez mais e mais Ó E ainda aqui, ó No No O Bairro da Passagem Quem perdeu um pouco da história, né? Eu falei No vídeo anterior Que essa pracinha aqui Os negros Me jogavam capoeira Tem até uma Estátua aqui Em homenagem a eles Jogavam capoeira aqui E essa igreja aqui, ó Se chama Igreja de São Benedito Foi feita pelos negros E para eles, né? Porque os brancos, né? Que mandavam aí Antigamente Eles não queriam Que os negros Participassem da mesma missa Então eles mandaram fazer Essa igreja aqui pra eles São Benedito Ela Recebeu uma verba aí Federal recentemente Pra poder Ela tá Pra ser reformada Na parte interna Dela O forro Tava caindo Porque tem muitas fezes De De morcegos, né? Aí acabou Sobrecarregando o forro De madeira E tá caindo Esse aqui é um ponto bom Também pra vocês Tirarem fotos Tá vendo? Nesse Nessa porta antiga, né? Vermelho Mas o mais bonito É quando o céu tá bem Vermelho também, né? Bem Bem azul, né? Tô mudando tudo aqui hoje E quando tá bem florido Aqui o Bouganville Aí fica bem bonito Mas também, pessoal Aqui é uma opção Pra vocês fazerem Quando o tempo estiver fechado Igual hoje, né? Tempo chuvoso Venham pro bairro da Passagem Pra vocês caminharem Um pouco aqui, né? Leiam um pouco a história Também sobre o bairro da Passagem Que vocês vão gostar bastante Tá bom? Então A nossa região dos lagos Não é baseada 100% em praias Também nós temos A parte histórica Muito importante aqui E pra quem não sabe Cabo Frio É a sétima cidade A cidade mais antiga Do Brasil Então O que não falta É a história aqui Pra vocês conhecerem E aqui também No bairro da Passagem Tem um muro Que decidiram Não embolsar, né? Permanecer Original Aqui da época Que os negros fizeram Tá vendo? Que eles usavam Pedrinhas, né? Pedrão Pedra grande E o que vale destacar também, pessoal Que aqui, ó Colocaram até Uma madeira Porque de repente Não acharam pedra Com o ângulo Bacana Assim Certo Pra poder estar colocando Aí colocaram Esse pedaço de madeira Aqui, ó Vou nem mexer Pra não quebrar Porque é antigo Preservado Então a história Ela ainda É preservada Aqui No bairro da Passagem Aqui é uma parte interna Que os lugares Mais bonitos Aqui pra poder Tirar uma foto E postar no Instagram Opa Renato Opa Não, Renato Não Que alguém é nativo É, pessoal Confundi hoje Vou mostrar pra vocês também Algo bem bacana Pra quem não sabe, né? Quem perdeu o vídeo aí Quem é novo no canal Eu fiz um vídeo Sobre o barra da Passagem E falei Tudo que eu tô falando aqui Eu tô repetindo De repente Alguém é novo Aqui, ó Representava a classe social Das pessoas Três camadas de telha Vocês podem ver aqui, ó Três camadinhas Aqui era uma pessoa milionária Vamos dizer aí Né? Nos tempos de hoje Que era Três camadas de telha Era, beira e tribeira Daí que surgiu aí Nem era, nem beira, né? Que vocês conhecem E agora aqui na frente Vou mostrar pra vocês Tem duas camadas de telha Então a pessoa que morava Nessa casa aqui Certamente Era a pessoa aí Da classe média, né? De repente Uma pessoa rica De hoje, né? Aqui, ó Duas camadinhas de telha Pessoa rica E uma camada, pessoal Dizem, né? Que era a pessoa Da classe média baixa Né? Duas camadinhas aqui Classe média E aqui uma camada Da classe média baixa Tá bom? Quem já foi a Paraty Com certeza vai Notar aí Uma semelhança Entre o bairro da Passagem E também A cidade De Paraty Quem tá no vídeo até agora Se inscrevam Vão bater aí 50k Até o fim do ano Agora eu Eu tô convicto Que nós vamos conseguir Já batemos aí 30 mil Então 50 mil É logo ali Vamos lá Pegar outros pedacinhos aqui Outros takezinhos Aqui do bairro da Passagem E quem ficar no vídeo Até o final Vou tá mandando um alôzinho Né? Tem alguns membros novos Tem três novos membros Aqui do canal do Guia Nativo E também Pra quem comentou No penúltimo vídeo Pediu pra eu mandar um alô Botou seu nome E da cidade E da cidade Vocês estão Peguei o nome aqui E vou tá mandando um alôzinho Pra vocês Beleza? Vamos lá Aqui também no bairro da Passagem É um ponto estratégico Né? Pra quem gosta de tirar foto Né? Quer fazer um pre-wed Né? Um Uma foto também De formandos aí De faculdade Formatura Tem esse aqui, ó Esse aqui é o bico do príncipe Só posicionar aqui, ó Daqui Tira foto Daqui pra lá As fotos ficam lindas E aqui A gente vai andando Pra lá e pra cá Tem que esperar as pessoas Passarem pra poder tirar foto Aqui, ó É bonito Bem pintado Arquitetura Colonial Né? Da época Aqui nós passamos Por baixo De um hotel De luxo É o hotel Que eu esqueci o nome Atravessa do ar Aqui, pessoal É o canal Do Itajuru Esse canal aqui Alimenta toda a laguna De Araruama Ali pra cima É a Ilha do Japonês Mais pra trás É a Praia do Peró E a Praia das Conchas Também É um local bom Pra vocês fazerem atividade Tanto pedalar Fazer uma caminhada também Aqui o nome desse hotel É Solar do Arco Um hotel de luxo Muito bom A diária A partir de mil reais Com certeza E aqui do lado É Arco do Canal Esse aqui é um restaurante também Bom Tem ali um aquário É... De água salgada Na parte de cima Muito bonitinho Esse aqui é o charme Do restaurante A culinária também Eu tenho certeza Que deve ser excelente Aquáriozinho Na frente Do restaurante Arcos do Canal Pena que não tem um cardápio Que tá mostrando pra vocês Mas acredito que tem O cardápio na internet Pessoal Tem um lugano também Esse lugano aqui Se não me engano É um... Tem gramado, né? É a cafeteria É a chocolateria De gramado De gramado Lugano Eu nunca ouvi falar Mas dizem que é muito boa Fiquei sabendo Na verdade Esse tempo agora Aqui ó A colôniazinha de pescadores Tem um... Um deckzinho também Que em alguns lugares Se chama trapiche, né? Outros lugares também Pir Aqui ó De madeira E agora parece que eles estão fazendo A drenagem A dragagem ali do... Do... Do canal do Itajurã Pra poder afundar um pouco mais Aqui é muito forte, pessoal Aqui em Cabo Frio Fazer passeio de lancha, né? Pra quem gosta de fazer passeio de lancha Cabo Frio É o local ideal pra vocês Fazerem Esse passeio aí Beleza? A garça aqui, ó Procurando aí Algum peixe pra estar se alimentando Pessoal, agora Tem um pulinho aqui É... E outra parte de Cabo Frio Se chama Praia do Peró A praia que Geralmente tem muitos mineiros, né? Quem é de Minas Deixa um like aí no vídeo A Praia do Peró Foi a primeira praia A ganhar essa bandeira azul Trazer a bandeira azul Aqui pra região dos lagos, né? Como vocês sabem Aqui em Búzios também tem Praia do Forno Praia da Azida, ó Esse aqui é o... Foi um dos planos, né? Piloto Foi o inicial Aqui, ó Praia do Peró Tem uma orla bem extensa aqui Eu já trouxe alguns vídeos aqui Sobre a Praia do Peró Tá bom, pessoal? E aqui é a última praia de Cabo Frio, ó Se a gente pegar uma linha reta Que a gente sai lá no finalzão Da praia E vamos iniciar Búzios, né? E aqui ao lado Nós temos a Praia das Conchas Que tá ali em cima Que eu vou estar levando vocês também Pra conhecerem Que inclusive tem uma parte bem bacana ali Que eu vou estar contando a história pra vocês Ah, e por ser bandeira azul, ó Tudo isso daqui é proibido, né, pessoal? Essa proibição aí Por ser a bandeira azul, né? Tem Essas Essas proibições aí Cachorro, né? Como vocês sabem Som, né? Caixinha de som Água O mar aqui Tá bem calmo Tá bem paradinho Parece até uma piscininha Vou ver como tá a temperatura Se tá agradável Mas é uma praia que tem uma infraestrutura bem bacana Pra quem gosta de praia com bastante barracas, né? Aí, ó Não pode cachorro Mas é o cachorro aqui, ó Vira-lata O mar tá calmo, pessoal Mas só na parte lá do fundo Aqui no raso O mar tá agitado, hein? Tem que tomar cuidado Ó, três vira-lata ali, ó Cachorro de rua Tão brincando Vamos ver a temperatura Se tá boa Ah, tá boa, galera A água não tá gelada, não Tá agradável Daqui a pouquinho vou dar um mergulho Pra dar uma refrescada Porque já tá bem quente agora Tá um mormaço muito forte Vamos agora na Praia das Conchas É só andar aqui, ó Olha só como o tempo tá bipolar Como eu falei pra vocês, ó Já tá abrindo aqui o tempo, tá? Tá aparecendo já um risquinho azul Vamos ver se até mais tarde O tempo melhora, pessoal Vamos lá agora Sentido ali A Praia das Conchas Ó, aqui já é saindo da Praia das Conchas É... do Peró Tô andando aqui, ó Sentido Praia das Conchas Aqui já liga Praia do Peró E Conchas E ali, ó pessoal Como eu queria falar pra vocês Ali na frente Vocês estão vendo uma... Uma construção Aqui É a cabana dos pescadores Na qual foi gravado A novela Avenida Brasil Da TV Globo, né? Da Rede Globo Com certeza vocês já viram A novela Avenida Brasil E lembram também do personagem Chamada... Chamada do Tufão Essa aqui era a casa do Tufão Então vocês pesquisam depois aí Pra quem não lembra, né? Personagem do Tufão, né? Na casa É... em Cabo Frio Aí vocês vão ver Ali, ó O Tufão Ele ficava Aqui nessa casa Era a residência deles, né? Deixa nos comentários aí Se vocês sabiam dessa curiosidade Da casa do Tufão Aqui na Praia do Peró e Conchas, né? Que ela fica no meio Estratégicamente no meio Das duas praias, ó Peró aqui E Conchas Agora vocês vão ver também Uma diferença Vocês viram que aqui na Praia do Peró O mar tá bem mais calmo, né? Agora aqui, ó Na Praia das Conchas Vocês vão ver que O mar já tá bem mais agitado Geralmente é o contrário A Praia do Peró é forte E a Praia das Conchas É mais calminha Aqui, pra quem gosta de trilha, ó Aqui em cima tem uma trilha bacana Aqui tem gruta Tem outra... Tem outras praias também Aqui pra trás Não vou tá fazendo essa trilha agora Que o ganha ativo Tá um pouquinho cansado E está sem tempo também Aqui, ó Praia das Conchas Então, pessoal A estratégia que eu uso aqui Pra poder economizar um pouco Eu deixo o carro lá na Praia do Peró Que geralmente lá não... Eu consigo achar algumas vagas, né? Que não cobre o estacionamento E venham fazendo essa caminhada aqui Até a Praia das Conchas, né? Então eu uso essa estratégia Porque o estacionamento Aqui na Praia das Conchas Se eu não me engano Tá 25 ou 30 reais Pra você deixar o carro aqui dentro Né? Então vocês vão economizar aí 30 reais Pra poder Tá usando ainda numa refeição Bebendo Alguma... Um líquido também, né? Alguma bebida Olha como que a Praia das Conchas Tá agitada, ó Tá vendo? Ela se chama Praia das Conchas Exatamente porque o formato dela de cima A gente vê uma concha Ela vai fazendo um círculo, ó O formato de uma concha Como se fosse a Praia da Ferradura Da Embusos, né? Que ela tem o formato de uma ferradura Como se fosse uma concha também Aqui o tempo já tá Abrindo cada vez mais E a infraestrutura de barracas Aqui da Praia das Conchas É apenas lá No canto direito Tá bom, Tom? Se quiserem comer algum petisco Até mesmo almoçarem Só lá Do lado direito Que vocês vão encontrar Beleza? Vamos lá Bom, pra quem ficou no vídeo até agora Vou tá mandando um alôzinho aqui Pros novos membros Posso acertar? Pode, vai ficar bom Vamos lá É... Jô Borgato Muito obrigado, Jô Borgato É... Obrigado pela contribuição, né? Por estar lá no membro Seja bem-vindo É a família do Guia Nativo É... O Robson Brandino também Um novo membro E a Valéria Lima também São os três novos membros Obrigado Vou tá fazendo vídeos, pessoal Mais pra frente Exclusivos para os membros, né? Então só os membros Terão acesso inicial Vamos lá Pra quem pediu um alô aqui Comentando no penúltimo vídeo Ali da Praia Rasa É... O menino Daniel de 10 anos Ele é de Nova Iguaçu Eu acho que foi a mãe e o pai Que comentaram aqui no vídeo Falando que ele é meu fã Então... Gabriel... É... Daniel Forte abraço aí Meu amigo 10 aninhos, né? Novo Lisiane E marido do Rio de Janeiro Não falou o nome do marido É... A Carlo, Fábio e a Gabi São da Casa das Roçadeiras É... A Cleide e o Dingo Alex e Luciana Manoel... Manoel e filho Emanuel A casal Diana Albino São Gonçalo E Josimar É... Goiás Tá bom? Muito obrigado Por vocês estarem sempre Comentando, né? Deixando o like E os novos meus também Sejam bem-vindos, né, pessoal? Quem quiser também um alôzinho Deixa nos comentários Que no próximo vídeo Que eu tô gravando aqui Ao vivo Lembrando que nem sempre Eu vou estar postando vídeo aqui Do dia, né? Tem alguns vídeos programados Que eu subo, né? Porque às vezes eu quero descansar Beleza? Então é isso aí Ainda estou aqui Na Praia das Conchas E eu vou finalizar o vídeo Vou estar dando um mergulho O tempo tá melhorando Amanhã Pode ser que melhore, né? Amanhã, sábado É, sábado Pode ser que o tempo melhore E vamos ficar na torcida Valeu, galera Até a próxima E daqui a pouquinho Vai ter um vídeo aí Em comemoração Aos 30 mil inscritos Até a próxima E tchau, tchau